Olá, tudo bem com vocês? Eu vou mostrar como fazer uma garrafa assim, craquelada. Então vamos me acompanhar no passo a passo. Aqui gente, eu tenho a garrafa, já está toda lavadinha e bem seca. E nós vamos usar em primeiro lugar o primer. Depois dessa fase do primer, nós vamos usar a tinta PVA branca. E também vamos usar aqui esse kit craqueletes. É onde vai craquelar, onde vai dar o trabalho de uma pintura craquelada. Então ele é composto com o verniz base número 1 e o verniz craquelador número 2. Eu vou usar o preto. E também vocês podem usar tanto ou o pincel de cedas moles ou aquela buchinha de prato. E por final a gente vai usar o verniz geral pra dar o brilho. E aqui eu já coloquei o primer nessa vasilhinha. E vocês podem usar tanto com o pincel, assim. Mas eu, gente, eu gosto mais dessa buchinha. Agora vocês vão ver a melhor maneira, o que é melhor. Mas eu tô mais acostumada aqui com essa buchinha de prato. Você vai colocando nela toda. E eu vou passar uma de mão do primer. Já passei o primer nela toda. E eu não esperei o tempo pra secar, gente. Eu adiantei com o secador. Então vocês podem fazer o mesmo. Nessa parte aqui a gente pode adiantar com o secador de cabelo, certo? E agora eu vou passar a tinta TVA. Só colocar aqui. Um lado de cabelinha. E aqui com a bucha a gente começa a pintura. A tinta. Vou pegar aqui. Pra servir melhor. Então eu vou passar nela toda. Agora, a tinta, eu vou passar duas de mão, gente. Pra que ela fique bem branquinha. Vou assim com a bucha, espalhando bem. Então eu vou passar nela toda. Vou esperar secar um pouco. E vou dar outra de mão. E eu volto já com você. Aqui, gente, já passei duas de mão da tinta TVA. Veja só como ficou. Bem branquinha. E eu adiantei no secador. Porque eu tinha que dar continuidade ao vídeo. E agora nós vamos usar aqui o verniz base. E essa parte aqui, gente, a gente só pode usar com o pincel. Então, vamos lá. E esse verniz é o que vai craquelar. Então eu vou passar só na parte que eu quero craquelar. Eu vou passar dessa parte aqui pra cá. Porque daqui pra cá, eu vou usar aquela, uma tirinha daquela fita espelhada. Pra não ficar só no craquelado. E aí vai fazer assim, como se estivesse pintando mesmo. Então, gente, o verniz eu vou passar onde eu quero craquelar. Então, essa partezinha aqui do gargalo, eu também quero craquelar. Porque como daqui pra cá eu vou usar a fita espelhada. Então eu quero que craquele aqui no gargalozinho da garrafa. Certo? Então eu vou passar nessa parte aqui. E aqui também, veja só, esse detalhe aqui da garrafa. Eu não vou passar o verniz. Porque eu também vou colocar a fita espelhada. Vou passar daqui pra cá o verniz. Agora, gente, essa parte aqui do verniz, a gente não pode secar com o secador, tá? Tem que deixar secar naturalmente. Então, depois dele todo seco, por completo, é que nós vamos usar o verniz, esse aqui, que é o verniz craquelador. Tá? Aqui depois dele todo seco, naturalmente. Deixa secar naturalmente, sem o auxílio do secador. Então eu vou passar nela toda. Depois que secar, eu volto pra gente finalizar a nossa garrafa. Bem, gente, eu já passei o verniz base. Deixei secar, agora já tá bem seco. Então agora eu vou aplicar o verniz craquelador. Vamos agitar bem antes de usar. Agora aqui, gente, a aplicação desse verniz craquelador, ele não é pintando assim, dessa forma como a gente faz com a tinta TVA. Ele aqui, a gente vai dando umas pinceladas, assim. Pode colocar bastante. Vamos começar por aqui. E não pode voltar novamente aonde já passou. Tem que deixar ele, mais ou menos assim, cheinho. E pode passar assim, ó. De várias posições. Ele coloca aleatoriamente. E vamos passando dessa forma. Aqui não precisa passar, porque eu vou colocar a fita espelhada. Mas se quiser também passar, vai passar. Mas ela só não vai craquelar, porque eu não coloquei o verniz base aqui nessa lixa, nesse detalhe. Mas eu posso também tá colocando. Mas ele só não vai craquelar nesse ponto. Também posso também deixar ele branquinho. Porque de qualquer forma vai cobrir com a fita espelhada. Agora vamos voltar pra essa parte aqui que tá com o verniz. E vamos aplicar dessa forma. Pode ser aleatoriamente. Contando que... Dê assim umas pinceladas bem cheinhas do verniz. Lembrando que não pode ficar voltando, passar várias vezes o mesmo lugar onde já passou. Viu, gente? Essa parte aqui, a gente vai começar daqui. Lembra que eu só coloquei o verniz só daqui pra cá. Porque essa parte aqui eu vou colocar a fita espelhada. Então não precisa. Vou colocar aqui também. Essa parte eu quero que craquele. E olha aí, gente, como ficou. Ela já toda craquelada. E aqui na minha cidade, como tá calor, tá quente, ela craquelou, ele craquelou menos de uma hora. Gente, e aqui onde tiver esse craque menorzinho, é onde ficou uma quantidade de tinta menor. E aqui nesse mais largo, é onde acumulou mais tinta. E agora eu vou passar o verniz geral. Porque como esse kit aqui, ele é solvido a água. Então, ou vocês podem depois querer lavar, então é bom usar o verniz geral. Então, eu vou passar nela toda, depois eu já volto com ela, já aqui com a fita espelhada. E olha aqui, gente, ela pronta, como ficou. Eu gostei muito do resultado. Veja, eu achei muito bonito esse preto. Combinou bem com a fita espelhada prata. Sim, gente, e essa tampinha aqui, vocês podem comprar na mesma loja que você compra fita espelhada, pérolas, você encontra em armarinhos, nessas lojas que vende artigo pra festas, ou até mesmo em loja de conveniência. Então, tá ela aqui, toda prontinha. E como sempre, eu trago outras ideias pra mostrar a vocês. Essa daqui também eu fiz. São garrafas grandes, todas duas de suco de uva. Eu fiz esse craquelado aqui no meio, esse pequenininho aqui e aqui. E essa garrafa tem essa entrada, então eu aproveitei pra colocar essas areinhas brilhantes. Eu coloquei a cola branca e colei ela com a cola branca. Depois de seca, eu usei o verniz geral, mas pode ser usado também a goma laca, que é pra ela ficar aqui, ó, durinha e não ficar caindo as pedrinhas. Coloquei aqui as tirinhas de fita espelhada, que eu gosto muito de trabalhar com essas fitas espelhadas. E também tem essa aqui, que foi uma garrafa de azeite. Aqui tem esse detalhe assim, tem uma partezinha aqui aprofundada. Então, eu aproveitei pra destacar bem esse detalhe. Coloquei aqui também as pedrinhas, areinha brilhante. E aqui essas tirinhas de estrais, do gargalo também. As tirinhas de estrais. E a tampinha do modelo passarinho. Eu também achei, gente, que ficou uma gracinha. Então tá aqui essas ideias. Ah, eu coloco aqui, ideia deitada, porque... Pra vocês verem melhor. Então, eu espero que vocês tenham gostado. E quem ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho, pra que vocês recebam todas as notificações dos vídeos. E não esqueça de dar o seu like, que é muito importante pro canal. Então, fiquem com Deus. Beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.